Apareceu um deck muito forte, mega defensivo, um dos melhores decks de mineiro nesse final de temporada e você precisa usar esse deck. Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também, também. E tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artubicrati. E rapaziada, um deckzinho de mineiro muito, muito, muito defensivo e também de muito controle. Apareceu muito bem nesse final de temporada e eu decidi testar aqui. Não só testar, eu já estou jogando com ele e a gente tá em busca dos 7 mil troféus lá na conta secundária e a gente vai jogar isso junto. Galera, não tinha mais nada, deixe o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Seguinte rapaziada, já vou fazer um pedido pra vocês, é colocar o código na loja Artubicrati, vem aqui embaixo, a cada 7 dias aí tem que renovar esse código. E você colocando, você me ajuda e bate o recorde de troféu da sua temporada, beleza? Galera, o deck de mineiro é esse deck 3.1. Com mineiro, foguete, tem o tronco e também a encomenda, que são os feitiços, eles são 3 feitiços. Ele realmente é muito defensivo, a encomenda é uma carta extremamente defensiva, por isso que tá ajudando muito contra as brocas também. O foguete você pode usar tanto no ataque quanto na defesa. Tem até as linhas que nem se fala, tá aparecendo demais aqui nesse deck. Não parece, mas é um deck que cicla completamente e você sempre vai dar muitos danos de mineiro na partida. Vamos lá puxar a partida então, vamos que vamos. Galera, estamos aí próximo aos 7 mil troféus. A ideia é a gente, pelo menos aí, tá chegando nesses 7 mil troféus com essa conta aqui também. Já começamos aí contra um Xingxian. Vamos começar aqui já jogando esses lanceiros com mineiro, fazendo uma pressão. É um deck que realmente a gente consegue defender muito bem e fazer boas pressões ali na torre do nosso inimigo. E a minha ideia era justamente essa. Beleza, eu vou colocar um príncipe das trevas aqui, eu não sei qual que é a dele. Tá, eu vou colocar uma encomenda e vou dar um tronquinho. Muito bom. Olha como a gente defendeu bem essa mosqueteira, mano. Foi bem tranquila essa defesa de mosqueteira porque a encomenda ali, cara, a encomenda... Ela é uma carta defensiva realmente muito boa, mano. Beleza, ele veio ali com um lançador. Então eu vou estar colocando uma possível tesla se for um cemitério. Beleza, eu vou rodear isso aqui. Ai, eu não percebi, mano, que ia bater logo na área que eu rodei. Mas tudo bem, acontece, né? Facilei ali muito. Beleza, a gente mata esse mago elétrico e tá tudo bem. Tá tudo bem. De momento... Eu não sei, na real, se ele vai ter... Uma... Um cemitério, eu acredito que sim, cara. Beleza, vamos dar uma encomenda aqui finalmente. Beleza, a gente coloca os lanceirinhos aqui. Eles fazem a boa pra cima daquela mosquinha. E vamos dar mais um mineiro lá em cima. Beleza, de mineirinho em mineirinho a gente vai conseguindo um dano. E agora sim, eu vou dar um foguete pegando aquele lançador. Porque se ele vier pro tudo ou nada, a gente vai ter um tronquinho ou uma encomenda. Olha como é que pega muito valor realmente essa encomenda na partida. Ah, ele deu uma tesla. Eu não entendi, essa tesla meio que não vai validar... Não vai validar nada pra ele, na real. É só pra ciclar, ele não tinha muita coisa melhor pra tá fazendo. Então eu vou repetir a jogada dele, porque pra mim vai ser muito bom. Beleza, a gente tem uma encomenda ali pra jogar em cima desse... Desse... Desse bombardeiro. Beleza. Se matar a mosquiteira tá lindo, se não matar é B.O. Vamos então ciclar mais uma encomenda. Dá um tronquinho qualidade por aqui. Beleza. Essa defesa realmente foi muito boa. O deck, como eu falei pra vocês, galera, o deck é de muito ciclo. E como ele cicla tanto assim... Eu consigo fazer ótimas defesas, né? Tá? Pode ser que ele venha de novo com esse... Beleza. Eu vou dar um foguete ali, ó. E novamente a gente pega valor nessa partida. Beleza. Agora é uma questão de colocar os lanceirinhos aqui. Colocar isso aqui. Dá um mineiro lá em cima. Olha só, mano. Eu tomei nem um hit. Eu não tomei nem um hit na minha torre. Sério, mano. Esse deck defende muito. É absurdo quanto esse deck defende, cara. 807. Beleza. Vamos colocar aqui mais um foguetão. Beleza, beleza. Eu vou dar um mineiro na frente porque ele vai achar que eu vou jogar ele atrás. Beleza. O mineirinho vai sendo o suficiente. E bom jogo. GG. Vitória pra gente. Conseguimos aí a primeira vitória. Mano, é impossível você não conseguir ciclar ótimas defesas com esse deck. É impressionante o poder defensivo que esse deck tem, cara. Vamos lá, então, galera. A próxima partida, então, pegamos o Huislan. E vocês viram como esse deck funciona muito bem aí. Principalmente quando se trata de defesa. Depois de você já ir minando a torre do seu oponente, você vai conseguir dar uns foguetes no final pra terminar o jogo. Então, é muito importante. Também o início, né? Você conseguir ciclar bem nesse início aí. Eu vou colocar aqui uns esqueletinhos pra ajudar. Vou colocar uma possível encomenda aqui em um tronquinho. Beleza. Só um hitzinho ali já... Já deu ali... Na nossa torre. Tá. Meu medo é ele ter bruxa, mano. Talvez ele tenha bruxa. Hum, beleza. Ele não gastou. Ele tem um GG real. Então, a gente tem que ficar de olho nesse GG real dele aí. Eu vou ter que fazer ótimas defesas, aproveitar bem nos meus foguetes, acertar uns bons mineiros também. Eu vou dar um mineiro aqui, porque caso ele dê um pescador puxando um mineiro, o pescador não vai puxar o mineiro... Ah, puxou lá pra trás. De boa. Beleza, beleza. Vamos colocar essa teslinha aqui. E vamos torcer pra ele não atacar... Tá. Ah, ele jogou um GG real ali meio... Esquisitão. Beleza. A gente vai colocar um príncipezinho das trevas aqui. Deixar aquela teslinha viva. Não vou colocar outra tesla, não tem muito porquê. E já vou dar um mineiro do outro lado pra pressionar. Excelente. A gente tira o escudo dele ali. Uns esqueletinhos aqui é uma boa. Talvez ele ataque com tudo agora, colocando um GG real. Ou ele comece de trás. Ainda não sei quais vão ser os planos do meu oponente. Beleza, eu vou dar uma teslinha aqui. Já vou dar um mineiro lá. Mineiro de qualidade. Uma encomendinha aqui. Esses esqueletinhos ali foram muito bons. Beleza. Vamos colocar um possível mineiro aqui. Beleza, ele errou aquele barril de bárbaro. Muito dano, muito dano. Não entendi o que ele fez aí com esse GG real. Acho que ele não sabe ali do nosso foguetones. Veio com tudo agora. Mineiro batiu uma vez. E bom jogo, levamos a partida pra casa. Que jogo bom. Mais um jogo que, mano, cara, eu defendi absurdos nesse jogo aqui. Vocês viram o quanto é o poder de defesa desse deck, galera. Estamos ali, é o quê? Duas partidas? É, duas partidas do 7k. Pode ser que não seja nesse vídeo. Vamos pra próxima, terceira e última então. Cara, que deck gostoso de se usar. Sério? Porque ele defende muito bem Broca. E defende muito bem os decks que são muito fortes no meta, né? Então vale muito a pena você estar usando justamente por isso. Nosso oponente jogando ali esses... Esse Príncipe das Trevas. Eu vou estar colocando isso aqui. E gastar uma encomendinha. Ainda bem que eu gastei encomenda, porque ele deu zap. Então foi muito bom ter feito isso. Beleza? Pode ser que a gente esteja jogando contra um possível deck de Spark, talvez. Imagino que seja isso sim. Vou colocar uma teslinha por aqui. Uns esqueletinhos aqui. Proteger a nossa tesla, porque senão ele ia atacar com tudo ali na ponte, né? Já que a gente acabou de gastar a tesla. E se for uma Spark, a gente tem esse foguetão que a gente pode jogar, né? E realmente vai ser muito bom. Eu vou mudar aí, então, o foguetão. Beleza. O foguete contra o Spark é sempre muito bom. A gente não pode negar. E o nosso oponente vindo com o Príncipe de trás. Beleza. Essa tesla foi muito boa. O Príncipe foi essencial ali pra... O Príncipe não. O Tronquinho foi essencial justamente pra gente não deixar o Príncipe dele correr direto no nosso. Porque aí ia tirar o escudo do nosso Príncipe. E aquele Príncipe ia bater e a gente ia perder muito fácil ali as nossas tropas. Ele tá vindo com uma chance ali de querer que eu... Na real, ele quer que eu jogue tesla. Eu não ia fazer isso. Como eu garantir uma vantagem no Elixir, aí eu posso fazer essa jogada. Beleza. Eu não vou gastar mais nada além disso. Eu posso tomar esse dano sem problema. E a gente bateu bastante lá em cima. É, tá. Ele veio ali com uma Spark, então eu vou colocar só a Tesla. E se ele fizesse... Pra meio que mostrar pra ele que sempre que ele fizer essa jogada, não vai funcionar tanto assim. Justamente porque eu posso defender sem usar o meu foguete. Agora eu uso o foguete aqui. A defesa fica completa. Vamos ver o que ele vai fazer. Coloquei o mineiro bem lá em cima. Colocar essa Tesla por aqui. Beleza. Novamente a gente defende com a encomenda. Dessa vez ele vai atacar com tudo de novo. Ele vai colocar ali o... Goblin gigante e tudo mais. A gente junta isso aqui pra cá. Pegou ali. Tá, ele vai dar uma Spark agora. Predictando um possível mineiro meu. E a gente não vai fazer nada. Hum, beleza. Eu vou jogar o mineiro lá em cima. Beleza. Ele não tem muito o que ele possa estar fazendo, né? Nesse jogo. Ele tá meio perdidão. Nem ele sabe muito, na real, o que ele pode fazer aqui, mano. Pra ganhar esse jogo, né? É, talvez ele dê um gigante ali avançado. Agora sim, eu gasto meu foguete aqui. Vamos avançar o mineiro lá em cima. Nosso deck agora acaba ciclando bastante, então eu tenho que aproveitar disso. Beleza. Essa encomenda faz a boa. E bom jogo, galera. Mais uma vitória. Olha como é que é defensivo. Extremamente defensivo esse deck. nosso oponente, eu não sei porquê, continua jogando. Vamos colocar uma encomendinha por aqui. Mais uma vez o mineiro lá. E bom jogo, galera. Nosso oponente continua, ele segue tentando e tentando. Y tentando. Vamos mandar um bom jogo pra ele aqui. Colocar esse foguetão na ponte. E já era. Vitória pra gente. Cara, esse deck é muito gostoso. Eu repito, mano. Esse deck, ele é muito gostoso de estar usando. É impressionante como a gente consegue defender tanto, mano. Vocês viram que em nenhum momento eu fiquei próximo de perder essa partida aqui, cara. Realmente é um deck, mano. Sério, sério. De verdade. Testa esse deck. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Estamos a uma partida de pegar 7 mil troféus. Mas vamos ver se no próximo vídeo esse 7 mil dessa secundária cai também. Mais um vídeo, galera. Muito obrigado. Deixa o like aí, galera. Que sempre tá deixando o like. Realmente, cara. Obrigado de coração. Vocês apoiam demais o canal, mano. Deixa nos comentários se você curtiu o deck. Qual outro deck você me indica. E qual será o deck que eu poderia pegar 7 mil troféus? Será que eu poderia usar o seu deck? Deixa nos comentários qual deck você tá usando aí, beleza? Se inscreve no canal. Vídeo todos os dias. Ative as notificações. Eu fico por aqui. Um abraço a todos. E tamo junto. Tô.